E aí, meu povo? E aí? Vocês vão ficar aí desse lado, mamãe do lado de cá? E aí? Tudo cansado de correr lá atrás, não é? Só quem não tá cansado é a rainha ali, a Tessa, não é, Tete? Vamos pra dentro, todo mundo. Vamos, vamos, vamos. Vem, Amora. Vem, Amora. Não, não, vamos pra dentro. Vamos, Amora. Ei, eu pinguei. Pingue de cachorro. Vem, Amora. Vem, menininha. Vem cá, menininha. Tem moça? Vem, Amora. Vamos, entra. Vamos, vamos. Todo mundo. Aí, o prumfei. Vão, pequena. Eita! Vai, Tete. Mostra pra ela quem manda, Tete. Você é a sua sua mãe, você me respeita. Né, Tomezinho? Ei, Tome. Ai, neném. Eita! Aí vai a doidinha. Love you, neném. Ai.